Tódios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje, em Disneylândia, os fantasmas da academia militar. Versão brasileira, Herbert Richards. O que é que está olhando, seu general posudo? Se soubesse que o seu bisneto está trazendo mulheres para esta academia, estaria se retorcendo na sua coroa. E isso serve para você também, seu gorila. Tirava essa expressão idiota dessa cara bigorduda. Mulheres? Mulheres na minha academia? Julius, cuidado com seu fígado. Bolas para o meu fígado, mulher. O inimigo está atacando. Sargento Morchester, de frente e no centro. Sim, senhor. O reconhecimento informa que as mulheres estão nos corredores de Buxley. Não, isso é impossível. Lá para cima, meninas. Eu vou mostrar o quarto de cada uma. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Vamos, rápido. É verdade. Que beleza. Posso vir, posso. Bettina, tenha modus. Sargento, o que foi que eu jurei no meu leite de morte? Defender estes corredores sagrados de qualquer dano por toda a eternidade, este parecido por. E por São Jorge, assim farei. Mesmo que signifique guerra. Mas vamos pelo princípio. Sargento, prepare-se para o reconhecimento. Julius, já que elas são mocinhas, talvez eu possa ajudar, querida. Oh, Bettina, meu bem. O lugar da mulher é na retaguarda. Onde é seguro? Ah, é você, hein? Chamar a mim de gorila enquanto estou dormindo, eu vou lhe dar uma lição. De pé, vamos, seu paspalhão. Sargento, ele não pode ver você. Não pode ver nenhum de nós. Não pode? Você é um fantasma. Não pode ser visto nem ouvido, a menos que queira. Ah, e por enquanto seremos invisíveis. Sargento, para as muralhas. São Jorge, encanamento interno. Permissão para tomar água, senhor, já que faz mais de 80 anos. Muito bem, mais um leve dia todo. Obrigado.